Opa, aqui é o Gabriel da Escola de Sites e nesse vídeo o Bruno vai te mostrar como que você adiciona fontes customizáveis no Elementor Pro. Geralmente, você consegue utilizar fontes do Google Fontes para criar o seu site, mas vamos supor que você queira utilizar uma fonte diferente ou algum cliente pediu uma fonte específica para você poder usar no site deles. É dessa forma que você vai utilizar essas fontes. Vamos lá. Prontinho, beleza. Vamos continuar aqui então. Aqui, a gente tem que saber qual fonte é essa aqui. Não vamos preocupar tanto na fonte em detalhe, mas vamos adicionar aqui algumas e ver se a gente acha elas. Se não, a gente pode simplesmente perguntar para a nossa designer qual fonte você está usando aqui e tal. Mas vamos dar uma olhadinha nas fontes que ela passou para a gente. Ela passou... Três fontes. O Gabriel já adicionou uma. Eu vou adicionar essas outras duas aqui. Como que a gente faz para adicionar essas fontes? E aí lembrando que tudo isso que eu estou passando é meio que a base zona para a gente começar. Isso tudo foi só para a gente começar a fazer esse design, esse layout. A gente está criando aqui a base. Então, quais fontes vão ser usadas, quais cores, quais imagens, principalmente, se essas imagens estão otimizadas. Isso vai facilitar o nosso trabalho futuro. Aqui, no painel do WordPress, a gente pode vir aqui em Elemental e Custom Fonts, ou Fonts personalizadas. O Gabriel já adicionou essa aqui. A gente pode clicar aqui em Adicionar Nova. A gente vai dar aqui o nome dessa fonte. E a gente vai vir aqui. Esse formato aqui é .ttf. Vou clicar... Deixa eu ver se ele funciona assim. Não, não funciona. Então, clicar aqui em Upload. Ah, tá. Ele já tinha até adicionado aqui. Aroal. Vamos clicar aqui em Select. E a gente poderia adicionar o formato dela em SVG, EOT, alguns outros formatos aqui. Uma vez que a gente tem adicionado, a gente pode dizer que nesse caso aqui ela é normal, não é itálico, não é nada disso. Prontinho. A gente pode clicar aqui em Adicionar. Opa, desculpa. Não precisa adicionar a fonte Variation. Prontinho. Adicionamos ela aqui. Deve estar funcionando. A gente vai clicar aqui em Publicar. Maravilha. E também vamos adicionar aqui uma outra fonte. Adicionar Nova. Colocar esse nome dela aqui. Adicionar uma variação de fonte. E aqui se tivesse talvez a versão dela com diferentes pesos aqui, você poderia adicionar, você teria que adicionar ela manualmente aqui. Pô, quero ela tamanho 100, quero ela bold e tal. Você precisaria adicionar aqui. Adicionar o tamanho 100 dela. Coloca aqui o arquivo TTF que você tem. E aí se tivesse ela no formato 200 também, você ia vir aqui adicionar a fonte Variation, colocar 200 e adicionar o outro arquivo. Nesse caso aqui a gente só tem um. Então fica mais fácil. A gente deixa aqui como normal e clica em Publicar. Sem muito mistério. Então assim que a gente adiciona fontes com o Elementor Pro. E aí agora, se a gente voltar aqui para o nosso layout, talvez a gente precise atualizar essa página. Então vou clicar aqui em Atualizar e dar um Refresh na página toda no editor do Elementor. E aí uma vez que a gente recarrega essa página aqui, é para aparecerem essas duas novas fontes que a gente importou na tipografia dos nossos textos. Então vou clicar aqui em Editar. Vou vir aqui em Estilo. E aí, tipografia. Vamos pesquisar aqui por Arua. Então, está aqui. Essa é a nossa fonte. E aí, tipografia. E aí, tipografia. E aí, tipografia.